Bom dia, bom ou não? Hoje eu estou um pouquinho triste porque o vídeo no céu está anunciando que vai cair chuva foi uma temporada de seca muito difícil esse foi o primeiro ano que nós tivemos muitas baixas aqui na fazenda rocador vou deixar para vocês aí dizendo quais vacas nós perdemos Música 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 Nós temos agora a estrelinha que temos que socorrê-la porque ela está em uma situação muito difícil ela impazinou, ela sofreu algum tipo de teve uma intoxicação e nós vamos correr para socorrê-la agora porque ela vai parir no mês que vem então assim, agosto e setembro foi realmente muito, muito difícil como nós nunca vimos aqui na fazenda rocadora Música Estou aqui agora vigiando a estrelinha porque ela comeu o cipó do brejo e está com cólica vigiar ela porque senão morre Deus me livre, perdi mais uma vaca ninguém merece de todas essas vacas que morreram eu não sei dizer qual foi exatamente a causa da morte de cada uma delas eu sei que a roxinha foi cobra a catarina caiu de mau jeito não conseguiu levantar, quebrou o pescoço a fofoqueira, ela caiu de mau jeito, impanzinou e nunca mais levantou a castanha, calor extremo, uma vaca muito gorda infelizmente muito pesada caiu, não teve jeito, morreu e as outras foram em decorrência da seca Música 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 Dia, bom ou não? Hoje nós temos um vídeo diferente Osmarina foi vendida ela foi vendida para o italiano vai para outra fazenda daqui a pouco hoje vai ser a última vez que nós vamos tirar a leite dela aqui no rocador Música Vamos ver quantos litros ela vai dar hoje Música 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 Acabei de tirar o leite das marina ela deu 5 litros de leite ela deu 5 litros de leite uma outra vaca que foi vendida é a nossa pampinha vai para o mesmo lugar que a Osmarina vai Vocês me perguntam Música por que vocês estão vendendo essas vacas Samuel porque elas são do meu pai eu não posso controlar e virar outras melhorias no futuro se Deus quiser Então, essa é a última vez que vocês verão a pampinha fazenda Runcador ela e o bezerrão dela, vamos ver se ela deixa eu pegar ele gente, olha o tamanho desse bezerro Pampinha, deixa eu filmar você Pampinha olha o tamanho desse bezerro ele é muito grande e é muito forte então, volta a seriguela vai embora da fazenda rotadora Pampinha Aperta Pampinha Of course Nós teremos muitas mudanças em 2025 aqui na Fazenda Roncador. A Osmarina e a Pampinha foram vendidas. Elas foram para um lugar que vão cuidar tão bem delas quanto nós cuidávamos. E nós vamos sentir falta delas. Vamos sentir muita falta delas, mas elas estarão aqui próximas. E quando nós sentirmos saudades, nós iremos lá visitá-las. E elas não foram para um abate. Elas vão continuar produzindo leite e sendo bem cuidadas em outra fazenda. Então, muito obrigado por assistir este vídeo. E até o próximo, como spoiler, Neguinha Pariu. Tchau, obrigado.